Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV. Quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Chegamos na semana, explosão de vendas aqui da CCV. E Mário, já estou olhando aqui essa montana, dá uma olhada no preço, inacreditável. Baixou o preço aqui, é montana zero para o preço de semi-nova. É isso mesmo, você que está assistindo o Shop Tour, está vendo o preço de picape semi-novas, para tudo. Se você é um produtor rural ou tem um CNPJ, você vai comprar montana só essa semana até sábado com essas condições via faturamento direto fábrica. Então veja, produtor rural 27,289,25. Muito bom preço. Ou se for CNPJ 26,968,20. Essas condições são imbatíveis, mas acontece só de hoje até sábado na promoção relâmpago aqui na CCV. E ainda pode financiar com esse valor especial. Com certeza, nós temos parcelas imbatíveis também para CNPJ e produtor rural aqui na CCV. Quer fazer um bom negócio? É a CCV esperando por você, condicionária padrão A. Três endereços, tudo pertinho de você, você vai encontrar fácil, fácil. Você não precisa rodar muito para comprar, seu Chevrolet. Nós temos três lojas dentro de Curitiba à sua disposição. Aqui no Tarumã, na Avenida Batão, Francisco Rocha e na Herácio Guerra, bem em frente ao quartel. E olha, nesses outros endereços, não sendo o Tarumã, você liga e pede para falar com o Marcos para fechar um bom negócio, sem dúvida. Essa aqui é a CCV esperando por você, né? Estou te aguardando.